Hoje eu concordo com o outro da Alderick, o que é o projeto? Quero deixar claro aqui que é um prazer dar essa explicação em relação ao projeto. Quero dizer que, eu quero esclarecer aqui que a Câmara de Passos de Mães hoje é composta por 15 vereadores e eu me encontro sozinho na oposição, o único vereador oposição ao governo do prefeito Josemar. Quero dizer que todas as explicações que embasaram a decisão dos vereadores foi numa reunião ontem à porta secreta, não fui convidado. Apesar da reunião ter sido aqui na sede da Câmara Municipal, foi reunido com a equipe técnica da prefeitura, só os vereadores da base, o vereador do Alderick não foi convidado a participar dessa reunião. Então, com muita tranquilidade, que hoje eu voltei contra a cobrança da taxa de lixo do município de Passos de Mães e a criação desse consórcio, por entender que o projeto é muito claro. Dizer também que eu não recebi, no momento em que eu recebi a cópia do projeto, não recebi os anexos, eu recebi o anexo somente hoje. E lendo lá no anexo segundo, o artigo primeiro, diz bem claro, fica instituída a taxa de resíduos sólidos urbanos nos limites territoriais do CISAB, que é o consórcio que engloba o município de Passos de Mães e São José de Mães e Raposa. Então, esse é o meu posicionamento, votei contrário com muita tranquilidade e achando que cumpriu meu papel. Vereador, eu sou lá do município de Raposa, existe uma polêmica lá, os vereadores já disseram prontamente que são contra o consórcio, eles não vão entrar no consórcio. Pelo que tu leu no projeto, isso impede a criação do processo, a entrada do município de Raposa? Não, essa parte técnica eu não participei, o vereador Marcelo Cortella, no seu pronunciamento, deu uma explicação afirmando que esse benefício, esses recursos que viriam do governo federal, só viriam para Passos de Mães e para Ribamar pela adesão do município da Raposa, porque Raposa tem menos de 50 mil habitantes. Tecnicamente eu não posso te afirmar se isso procede, até porque eu não participei desse debate com a equipe técnica da prefeitura. Só para terminar, para a gente ouvir o lado do presidente da Câmara aqui, o que a taxa do lixo impõe para a sociedade, como o senhor interpreta a criação da taxa de lixo, já que na sua interpretação foi criada? O que isso significa para a população de Passos de Mães, que tanto sofre por problemas de infraestrutura? Eu acho que foi o que eu falei hoje, o debate nas redes sociais, o debate nas ruas do município de Passos de Mães, um município que vem sofrendo com várias demandas e eu tenho certeza que a população de Passos de Mães não verá com bons olhos a criação dessa taxa. E eu quero aqui passar a cópia para vocês da imprensa, passar a cópia dos projetos para que você possa colocar para o conhecimento da população, que diferentemente do que foi solicitado por mim, solicitei que fosse feito a discussão desse projeto através de audiência pública para discutir, para realmente que todos esses pontos fossem sanados e fossem dada uma resposta para a população, não assim agora depois de aprovado, mas que fossem dada uma resposta, uma satisfação antes, uma discussão, até que a população pudesse participar da elaboração desse consórcio. Obrigado, senhor. Valeu.